Cleiton dos Teclados Cleiton dos Teclados Cleiton dos Teclados Cleiton dos Teclados É que nem fogo na fornalha Sai que eu mando minha alma Na hora de xodosa O teu xodó Dou um abraço em pó que é espirro Beijinho, beijinho, irmã maqueta Só pra você volta pra mim O teu xodó Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas tô na vontade Quando o sol tá se escondendo Mas tô na doer Olha a lua aparecendo Mas tô na vontade Quando o sol tá se escondendo Mas tô na doer Olha a lua aparecendo Cleiton dos teclados Cleiton dos teclados Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, 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 coladinho Pega no ombrinho dela vai, vai Pega no ombrinho dela vai, vai Pega no ombrinho dela vai, vai E tá ficando bom demais Pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai Mas vai com jeitinho meu rapaz Pega na barriga dela vai Pega na barriga dela vai Mas vai com cuidado meu rapaz Pega no menino de papai Olha a carinha que ele faz Coladinho, 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 coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Pega no ombrinho dela vai Pega no ombrinho dela vai E tá ficando bom demais Pega na cintura dela vai Pega na cintura dela vai Mas vai com jeitinho meu rapaz Pega na barriga dela vai Mas vai com cuidado meu rapaz Pega no menino de papai vai Pega no menino de papai vai Pega no menino de papai vai Olha a carinha que ele faz Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, 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 coladinho Coladinho, 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 coladinho Coladinho, 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 coladinho Coladinho, 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 coladinho Cleiton dos Teclados Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o isque é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Eu gasto o meu dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro luteco e encho a cara de mer Eu gasto o meu dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro luteco e encho a cara de mer Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o isque é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás O povo lá da rua me chama de Zé do Mel Eu gasto o meu dinheiro e bebo tanto que eu quiser O povo lá da rua me chama de Zé do Mel Eu gasto o meu dinheiro e bebo tanto que eu quiser Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o isque é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás Eu gasto o meu dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro luteco e encho a cara de mer Eu gasto o meu dinheiro na farra com as mulheres Eu vou lá pro luteco e encho a cara de mer Cerveja, cachaça, tequila com limão Eu bebo, 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 bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o isque é bom demais Eu bebo, 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 bebo até cair pra trás O povo lá da rua me chama de Zé do Mel Eu gasto o meu dinheiro e bebo tanto que eu quiser O povo lá da rua me chama de Zé do Mel Eu gasto o meu dinheiro e bebo tanto que eu quiser Eu gasto o meu dinheiro e chamo de Zé do Mel Eu gasto o meu dinheiro e chamo de Zé do Mel Cleiton dos Teclados Cleiton dos Teclados Agaça, 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 agaça Agaça, agaça, agaça agora vai e vai Agaça, 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 agaça Agaça, agaça, agaça agora vai e vai Se você quiser aprender Arranje um parceiro e vem dançar Rebola menina que eu quero ver Descendo e gosto é só agachar Agacha, 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 agacha Agacha, agacha, agacha Agaça, agaça, agaça Agaça, agaça, agaça Agora vai, vai Cleiton dos teclados Cleiton dos teclados Eita, chama é gado bom É forró no interior O São Paulo negro chegou Te peço mais uma lambada Vou beber, vou festejar Vou dançar a noite inteira Chega, leva, tapoeiro O negro pula no salão No forró sou campeão Também sou namorador Morena, onde tu for Vou seguindo logo atrás Chega no campo de ser Aqui nós vamos ficar E tá escurinho, legal Não pega, pega pra capar Pega, pega pra capar Não tem escapar o oi Pega, pega pra capar Quem não dança não perdoe Pega, pega pra capar Na hora o pai dela viu Pega, pega pra capar No mato o cabra sumiu Pega, pega pra capar Não tem escapar o oi Pega, pega pra capar Quem não dança não perdoe Pega, pega pra capar Na hora o pai dela viu Pega, pega pra capar No mato o cabra sumiu Pega, pega pra capar Música Eita, chama é gabon É forró no interior O São Paulo, o Nego chegou Te peço mais uma lambada Vou beber, vou festejar Vou dançar a noite ter Chega, levanta poeira O Nego pula no salão No forró sou campeão Também sou namorador Morena, onde tu for Vou seguindo logo atrás Chega no campo de ser Aqui nós vamos ficar Eita escurinho, legal no pega Pega, pega pra capar Pega, pega pra capar Não tem escapar o oi Pega, pega pra capar Quem não dança não perdoe Pega, pega pra capar Na hora o pai dela viu Pega, pega pra capar No mato o cabra sumiu Pega, pega pra capar Não tem escapar o oi Pega, pega pra capar Quem não dança não perdoe Pega, pega pra capar Na hora o pai dela viu Pega, pega pra capar No mato o cabra sumiu Cleiton dos teclados Cleiton dos teclados E amigo, toca do homem do friviado Que o bom dessa festança de manho é o rochichado E amigo, toca do homem do friviado Que o bom dessa festança de manho é o rochichado Rochichado ao ver o de quem ama, quem não quer Quem não gosta, quem não acha bom E é no chote do sereno, que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom E é no chote do sereno, que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A safona tá chamando Chote pra comer batom Forró que o sabor se amanheceu o dia Se amanheceu o dia Se não, não tem valor Ó rock, se você amanhe o seu dia Se amanhe o seu dia, se não, não tem valor E amigo, toca do homem do friviado Que o bom dessa festança de manhão é o rochichado E amigo, toca do homem do friviado Que o bom dessa festança de manhão é o rochichado Hoje chama o albeiro de quem ama, quem não quer Quem não gosta, quem não acha bom E é no shot do sereno que a gente gama E as meninas chamam shot pra comer batom E é no shot do sereno que a gente gama E as meninas chamam shot pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sanfona tá chamando shot pra comer batom Cleiton dos Teclados Quando chamam de apelido, ele quer lhe espancar É melhor saber seu nome, pra poder lhe chamar Seu nome é Ramon, também chamam de Paulão Mas quer ver ele apelar, é chamar de Manelão Manelão, 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 Manelão Como é que chama ele? É Manelão Manelão, 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 Manelão Como é o nome dele? É o tal de Manelão Tô saindo de fininho Eu não quero apanhar Mas se o povo pedir Eu não vou poder negar Solta a voz e vem comigo Detonando no refrão Todo mundo vai chamar O Ramon de Manelão Manelão, 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 Manelão Como é o nome dele? É Manelão Manelão, 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 Manelão Seu nome é Ramon Também chamam de Paulão Mas quer ver ele até lá É chamar de Manelão Manelão, 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 Manelão Como é que chama ele? É Manelão Manelão, 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 Manelão Como é o nome dele? É o tal de Manelão Tô saindo de fininho Eu não quero apanhar Mas se o povo pedir Eu não vou poder negar Solta a voz e vem comigo Detonando no refrão Todo mundo vai chamar O ramão de mandelão Como é o nome dele? É mandelão Mandelão, 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 mandelão Como é que chama ele? É o tal de mandelão Cleiton dos Teclados Cleiton dos Teclados Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Cleiton dos teclados Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma E depois de jantar, você é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma E depois de jantar, você é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão a decisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Cleiton dos Teclados Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado E agora volta chorando, me implorando o perdão Já não importa se eu desconsolo Que chore, que chore essa malvada Que sofra, que sofra essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que vai contando o que me causou Que chore, que chore essa malvada Que sofra, que sofra essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que vai contando o que me causou Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou Tanto mal tem me enganado, que os meus sonhos levou Tanto mal tem me enganado, que os meus sonhos levou Que sofrra, que sofra, que sofra essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que vai contando o que me causou Que chore, que chore essa malvada Que sofra, que sofra essa malvada Que chore, que chore essa malvada Que vai contando o que me causou Eu arranjei uma menina tão linda Ela era arrochadinha, arrochada Ela era apertada, sacadinha Tão gostosa a comida que ela faz Essa mulher tão boa de cama Dorme a noite inteira num rocado bom demais Essa mulher tão boa de cama Dorme a noite inteira num rocado bom demais A sua boca é bonita Tem dois dentes Olhinhos azuis Arregalados Sua pele é grossa Escamosa Seu corpo de violão desafinado Eu lhe beijei, tira essa patã Pode ser de qualquer jeito, sua mulher pra mim é boa Eu lhe beijei, tira essa patã Pode ser de qualquer jeito, sua mulher pra mim é boa Eu arranjei uma menina tão linda Ela era arrochadinha, arrochada Ela era apertada, sacadinha Tão gostosa a comida que ela faz Essa mulher tão boa de cama Dorme a noite inteira num rocado bom demais Essa mulher tão boa de cama Dorme a noite inteira num rocado bom demais A sua boca é bonita Tem dois dentes Olhinhos azuis Arregalados Sua pele é grossa Escamosa Seu corpo de violão desafinado Eu lhe beijei, tira essa patã Pode ser de qualquer jeito, sua mulher pra mim é boa Eu lhe beijei, tira essa patã Pode ser de qualquer jeito, sua mulher pra mim é boa Cleiton dos teclados Cleiton dos teclados Agora eu quero aprender Dançar lambada com você Vou afastar o sofá Pra moda a gente dançar Agora eu quero aprender Dançar lambada com você Como se dança se esprega Como a gente se pega Eu vou tirar a camisa Vou suar no seu corpito Vou aumentar o volume Eu estou gostando disso E mudando de passo O clima pode esquentar Vem por cima ou por baixo Deixa o bicho pegar Ao dançar Ao dançar Dançar lambada coladinho com você E nesse clima a gente vai se envolver Dançar lambada coladinho com você Tomando vinho até o dia amanhecer Agora eu quero aprender Dançar lambada com você Vou afastar o sofá Pra moda a gente dançar Agora eu quero aprender Dançar lambada com você Como se dança se esprega Como a gente se pega Eu vou tirar a camisa Vou suar no seu corpito Vou aumentar o volume Eu estou gostando disso E mudando de passo O clima pode esquentar Vem por cima ou por baixo Deixa o bicho pegar Ao dançar Ao dançar Dançar lambada coladinho com você E nesse clima a gente vai se envolver Dançar lambada coladinho com você Tomando vinho até o dia amanhecer Cleiton dos teclados Cleiton dos teclados Não abriu a porta Já me recebeu com mais de sete pedras na mão O cara quando bebe não aguenta desaforo não Eu querendo amor e ela querendo confusão E aí Eu soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o pão da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o pão da porta O amor da minha vida foi O amor da minha vida foi Foi embora Não abriu a porta Já me recebeu com mais de sete pedras na mão O cara quando bebe não aguenta desaforo não Eu querendo amor e ela querendo confusão E aí Eu soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o pão da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o pão da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o pão da porta E ela foi Ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Foi quando eu escutei o pão da porta O amor da minha vida foi embora Cleiton dos teclados Cleiton dos teclados Ela queima o arroz Quebra a copa na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela honra demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra a copa na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela honra demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida mesmo Pronto e acabou E pra contratar o nosso show Você liga 98 981 22 43 30 Cleiton Dos teclados Você vive pedindo que eu dê Uma coisa que eu não posso dar Faz carinha de bravo e becinho Nada disso não vai adiantar Por enquanto te dou mil beijinhos Você pode até me apertar Mas o que você pede, meu nego Olha, eu só tô quando a gente casar Mas o que você pede, meu nego Olha, eu só tô quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinho de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinho de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Mamãe disse, cuidado filhinha Meu tesouro procura esconder Tem muito caboclo sabido Botando as botuquem você Um beijo na boca é gostoso O cara até pode gostar Mas se ele pedir outra coisa Amor, eu só tô quando a gente casar Mas se ele pedir outra coisa Amor, eu só tô quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinho de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinho de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Você vive pedindo que eu dê Uma coisa que eu não posso dar Faz carinha de brabo e becinho Nada disso não vai adiantar Por enquanto te dou mil beijinhos Você pode até me apertar Mais do que você pede, meu nego Olha o seu corpo da gente casar Mais do que você pede, meu nego Olha o seu corpo da gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Mamãe disse, cuidado filhinha Eu tesouro, procuro esconder Tem muito caboclo sabido Botando as botuquem você Um beijo na boca é gostoso O cara até pode gostar Mas se ele pedir outra coisa, amor Eu só tô quando a gente casar Mas se ele pedir outra coisa, amor Eu só tô quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Só quando a gente casar Só quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Mas se ele pedir outra coisa, amor Eu só tô quando a gente casar Não adianta carinha de raiva, meu nego Eu só tô quando a gente casar Só as palavras, tu és o amor que eu esperava O que tanto havia soñado, até que chegaste tu Oh, 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 oh Le digo graças a la vida, le digo graças ao amor Por estar contigo, contigo Por haberte encontrado, por haberte conocido amor Por estar tan feliz contigo, por estar enamorado Porque ahora estás conmigo, porque ahora estoy contigo Yo le doy gracias, le doy gracias, graças a Dios Oh, 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 oh Você é o amor que eu esperava O que tanto havia soñado Até que chegaste tu Oh, 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 oh Le digo graças a minha vida Le digo graças ao amor Por estar contigo, contigo Por haberte encontrado Por haberte conhecido amor Por estar tão feliz contigo Por estar enamorado Por que agora estás comigo Por que agora estou contigo Eu lhe doi graças, lhe doi graças Graças a Deus, oh, oh Le digo graças a minha vida Le digo graças ao amor Por haber nascido em mesmo siglo Tu e eu, oh, oh Tu eres o amor que eu esperava O que tanto havia soñado Até que chegaste tu Oh, 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 oh Le digo graças a minha vida Le digo graças ao amor Por estar contigo, contigo Música Música Cleiton dos Teclados Cleiton dos Teclados Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho Meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Passa um flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar E ter só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou Um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina, sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Passa um flashback na cabeça Momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar E ter só um minuto perto de você Aí você vai ver o quanto que eu te quero É que eu sou louco por você Eu sei que eu não sou um cara perfeito Ninguém é perfeito no amor A vida ensina, sou um aprendiz Quero aprender só com você Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Vem meu amor, não me deixe sozinho Te quero pra mim, te quero pra mim Você é meu benzinho, meu anjo, quero vir Pedaço de mim, pedaço de mim Cleyton dos teclados Cleyton dos teclados Numa festa em Belém, capital lá do Pará Me deu mole uma morena, não parava de me olhar Era gata Que gatinha Essa barca Era minha Eu fui me aproximando com meu charme de malandro Maranhense de pegada Cheguei junto, fui dançando e com ela Eu dancei E a gata Conquistei Ao som das aparelhagens nós dançamos sem parar O meu nome, o nome dela não paravam de falar O DJ que comandava viajava numa nave Tinha whisky, Red Bull, tinha cerveja no balde E o DJ Bolatão agitou o salão Ele falava o nome da galera Um salve para o João Um alô pro Ricardão Um maranhense e a dona Bela E o DJ Bolatão agitou o salão Ele falava o nome da galera Um salve para o João Um alô pro Ricardão Um maranhense e a dona Bela Daniela Numa festa em Belém Capitão lá do Pará Me deu mole uma morena Não parava de me olhar Era gata Que gatinha Essa barca Era minha Eu fui me aproximando Com meu charme de malandro Maranhense de pegada Cheguei junto Fui dançando E com ela Eu dancei E a gata Conquistei Ao som das aparelhagens Nós dançamos sem parar O meu nome e o nome dela Não paravam de falar O DJ que comandava Viajava numa nave Tinha whisky, Red Bull Tinha cerveja no balde E o DJ E o DJ Bolatão Agitou o salão Ele falava o nome da galera Um salve para o João Um alô pro Ricardão Um maranhense e a dona Bela E o DJ Bolatão Agitou o salão Ele falava o nome da galera Um salve para o João Um alô pro Ricardão Um maranhense e a dona Bela Daniela 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 Daniela